COAPTLE 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 Bem-vindo de volta ao The Board Father. Eu sou o Ben, e neste vídeo vamos ver um trecho de COAPTLE na prática. Para conhecer as regras e o preparo do jogo, clique no ícone aqui em cima. Nosso jogo de dois jogadores está prestes a começar com o jogador vermelho iniciando a partida. Como sua primeira ação, ele decide coletar duas peças de corpo do tabuleiro de estoque. Em seguida, é a vez do jogador amarelo, que decide coletar também duas peças de corpo do tabuleiro de estoque. E desta maneira, os jogadores alternam coletando peças do estoque ou baixando cartas de profecia. O jogador vermelho dá início ao seu primeiro COAPTLE 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.